Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou estar retocando a raiz do meu cabelo, olha como tá. E adivinha quem molhou o cabelo? Tomei banho e molhou o cabelo. Acabei esquecendo que não era pra molhar. Que eu vou passar a água oxigenada de novo, né? Olha como tá a raiz dele e a cor. Aí eu vou estar tirando essa cor dele pra colocar o azul de novo. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês. Vem comigo. Não se esqueçam de curtir bastante, comentar aqui embaixo. Se vocês gostarem desse vídeo, comentem aqui embaixo também, que eu vou estar gravando mais. Aparentemente, ó, ele tá com a raiz preta. Aí eu vou tirar essa cor. Tirar, né? Vou estar deixando ele todo azul. Vou tirar, vou esperar ele secar. Vou esperar ele secar, porque o cabelo vai ser molhado. Mas daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer ele aí comigo. Pronto, gente. Meu cabelo secou agora, ó. Seco. Aí eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo que eu vou fazer agora. Já tô aqui com as coisas pra fazer. Que eu vou descolorir, né? Vou descolorir ele, deixar nesse tom aqui. Tirar esse das pontas pra o azul conseguir pegar. Pegar bem. Porque caiu, né? A tinta aí tá um pouco esverdeada. Vamos lá, né? Tô aqui, ainda tem um pouco dessa tinta. Água oxigenada, o pó de colorante, hidratação e aqui tem o pigmento. Deixa eu virar. O pigmento. Que ainda tem. Aí eu vou misturar essa, essa tinta com o pigmento. E aí eu vou fazer o livro. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto